Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra um vídeo bem rapidinho, um vídeo mais direcionado pra quem é profissional, tá? Hoje a gente vai fazer uma seleção de fios aqui, mas pra você que não é profissional, pra você que é cliente ou que esteja querendo colocar o Mega Hair, é bom que você veja esse conteúdo também, pra vocês conhecerem um cabelo sem seleção e um cabelo com seleção, pra verem aí a diferença e entenderem por que que no mercado a gente tem fios um pouco mais caros e fios tão baratos. Às vezes as pessoas não entendem por que dessa disparidade de preços e eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo por que é tão importante que se faça uma seleção de fios e por que que vocês acham cabelos tão baratos aí no mercado, tá? Então eu vou mostrar passo a passo aqui como é que é feita essa seleção, pra você que é profissional, pra você saber como fazer essa seleção e pra você que é cliente, pra você não ser enganado comprando cabelo aí sujo, cabelo sem seleção, achando que tá fazendo um ótimo negócio comprando cabelo barato e não ser o que você tá esperando, tá? Então vamos comigo, eu vou mostrar o passo a passo. Então aqui tem um cabelo normal, tá? Um cabelo com fio bonito, só que aqui a gente vê que é um cabelo sem seleção, certo? Eu não vendo um cabelo desse de jeito nenhum aqui no meu salão, nem recomendo nenhum aluno meu fazer isso. Então pra vocês aí que estão querendo fazer curso comigo, é bom que vocês já veem mais ou menos aí o conteúdo de seleção de fios pra vocês já entenderem como é que isso funciona, tá? O que é que eu vou usar nessa parte? Só uma tesoura, um pente e elásticos, tá? Que eu vou prender as mechas depois. Então vamos lá. Primeiro eu vou soltar esse cabelo aqui, desses elásticos. Pronto, isso aqui eu descarto. Não se apeguem muito na sujeira que vai fazer aqui, quem trabalha com cabelo sabe que isso aqui é uma coisa normal. Então, soltou o cabelo da liga, segura aqui pra vocês não perderem fios, tá? O que é que eu faço? Separo em mechas menores pra conseguir manusear melhor. Ó, deixo a mecha quietinha aqui e vou mexer apenas com a que eu vou limpar, tá? Dou uma olhada até onde o fio tá com cabelinhos quebradiços, que é normal, gente. Até no nosso cabelo mesmo, da nossa cabeça, a gente já vê fios menores. Só que não é normal que a gente venda um cabelo desse jeito, tá? Então, aqui eu faço esse movimento pros fios soltarem e eu ver até onde eu preciso limpar. Seguro aqui. Dou uma folgadinha. Sacudo desse jeito só pra folgar um pouco. Venho com pente. E trago esse cabelo pra cima. Olha só. Esses fios aqui, gente, são fios muito menores do que o cabelo que a gente tá higienizando. E são fios que não serviriam de nada pro resultado final na cliente, tá? Então, aqui, olha só. A quantidade de fios curtos que tem dentro só dessa mecha. É por isso que, às vezes, vocês encontram cabelos tão baratos na internet, ou então, em alguma loja. Mas, quase sempre, esses cabelos muito baratos estão sem seleção. Vocês vão comprar com isso aqui dentro do cabelo, tá? Então, é muito importante se preocupar com esse aspecto. E aqui, ó, a gente tem uma mecha selecionada com fios inteiros que vai dar um resultado perfeito aí na cabeça da cliente, tá? Eu vou colocar isso aqui do ladinho. E vou limpar mais uma pra vocês verem aí mais um pouco. Vou colocar isso aqui. E vamos de novo. Pra vocês que estão começando, não peguem mechas muito grandes. Podem ir devagarinho. Pra não perder fios. Balançou. Eu vi até onde tem fio quebrado. Então, eu segurei aqui. Dou uma folgadinha. Folgar, gente, é só balançar um pouquinho, assim. Pros fios irem descendo. E pintia esse fio pra cima pra ele soltar dos outros, tá? Lembrem que o cabelo que vai servir pra você está preso aqui. Aqui a gente tira. Olhem a quantidade de cabelo curto que tem dentro da mecha. Aqui a gente tem uma mecha selecionada. Junto com essa aqui. Olhem a diferença. Prendo aqui com um elástico. Pra não deixar essa mechinha solta. E aí, gente, eu dou uma alinhadinha aqui. Pra ficar retinho. Dou uma paradinha nas pontas, pra tirar as pontinhas ressecadas. Deixa eu tirar isso daqui. E isso aqui é um cabelo selecionado. E dentro dessa mecha desse tamanho, tinha essa quantidade de fios curtos dentro, tá? Então, é esse o cuidado que vocês têm que ter. Pra vocês que estão procurando um cabelo longo desse, um cabelo de 60, 65 centímetros. Um cabelo desse tamanho aqui não ia dar resultado nenhum. Só ia deixar a ponta do cabelo ralo. Porque isso aqui ia pesar na hora da compra do cabelo. E não ia dar resultado nenhum, tá? Então, eu vou selecionar mais essa parte aqui. E volto pra mostrar pra vocês o resultado final. Bom, gente. Então, tá aqui o resultado da seleção que a gente fez. Um cabelo maravilhoso. O fio já era bem bonito, gente. Brilhoso. Dessa vez, nós temos um fio inteiro. Que vai dar realmente o resultado que a cliente quer. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. E olhem só. Nessa quantidade de cabelo aqui, tinha essa quantidade aqui de fios curtos dentro da mecha. Olha só. Deixa eu colocar aqui pra vocês conseguirem visualizar. Aqui é o nosso cabelo selecionado. E aqui, os fios curtos que vieram dentro desse cabelo. Me acompanhe nas redes sociais. E obrigada por assistirem o vídeo até o final, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.